Olá, bem-vindos a Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação A.S. aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aide e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo, no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos e à Igreja que Sofre. É bom saber que está aí desse lado, todas as semanas, sempre nesta hora, sintonize-se connosco, sintonize-se com a ajuda à Igreja que Sofre. A primeira notícia do programa de hoje leva-nos até à Bélgica, porque a Cruz Vermelha local mandou retirar todos os crucifixos existentes nas instalações desta organização neste país. O Comitê Provincial da Cruz Vermelha, de Liege, enviou há uns dias uma mensagem através da internet pedindo às filiais belgas da organização para retirarem todos os crucifixos existentes nas respectivas instalações. Esta decisão foi, segundo um responsável da Cruz Vermelha, para que a instituição se mantenha equidistante de todas as crenças religiosas. Exatamente, Paulo. Segundo André Rufar, que é o presidente da Cruz Vermelha em Vervier, este pedido foi justificado para que a Cruz Vermelha respeite todas as crenças e os seus princípios e que não faça distinção entre qualquer tipo de crença religiosa. Mas nessas declarações, Catarina, este responsável reconheceu que os voluntários e outros membros da Cruz Vermelha não gostaram particularmente desta decisão. Sim, de facto é verdade e houve vários voluntários da Cruz Vermelha local que, em declarações à televisão belga, à RTL, expressaram o seu profundo desagrado e desacordo com esta decisão tomada, manifestando também a preocupação com o abandono das tradições natalícias que são próprias desta época que vivemos. Esta medida da retirada dos crucifixos das delegações da Cruz Vermelha pode ser vista também como uma forma de não se hostilizar a comunidade muçulmana local, que representa cerca de 6% da população da Bélgica. Esta decisão vem também recordar a ordem de remoção, em outubro, de uma cruz existente de uma estátua de São João Paulo II em Porto Vermelha, na Bretanha Francesa, que motivou também a indignação da comunidade católica local. Na ocasião, tal como a Fundação A.S. revelou aqui no programa, houve também o protesto por parte, por exemplo, do governo polaco, que se ofereceu até para acolher a estátua do Santo Padre no seu país. Vamos continuar focados na Bélgica e nem de propósito. Praticamente na mesma altura em que a Cruz Vermelha deste país mandou retirar os crucifixos das suas instalações, em Bruxelas, o Parlamento Europeu aplaudia a iniciativa da Fundação A.S. para a reconstrução das casas na Penínsia de Ninive, no Iraque. Tratou-se de uma sessão em que participaram também o relator da ONU, das Nações Unidas, e o enviado especial da União Europeia para as questões da liberdade religiosa. Nesse encontro, a representante da Fundação A.S. no Parlamento Europeu apresentou a Catarina o projeto para a reconstrução das casas dos cristãos na Penínsia de Ninive, no Iraque, que mereceu particular atenção por parte dos deputados. De facto, Paulo, a Marcela Sismansky, que é a representante da Fundação A.S. junto da União Europeia, apresentou este projeto e também apresentou os principais dados contidos no último relatório apresentado pela Fundação A.S., o relatório Perseguidos e Esquecidos, que fala sobre a questão dos cristãos no mundo, a perseguição aos cristãos no mundo. E qual foi a reação dos deputados a este relatório? Bom, segundo a nossa colega, a Marcela Sismansky, este relatório criou muito interesse, especialmente para aqueles países sobre os quais os membros do Parlamento Europeu não tinham ainda, não se encontravam, estão a par da situação relativamente à perseguição aos cristãos, desta situação crítica que os cristãos vivem em tantos países. nomeadamente os países que os fez ficar mais alerta foi a Índia, a China e também a Nigéria. Três países, a Índia, a China e a Nigéria, que têm estado no centro da nossa atenção aqui no programa da Fundação A.S. na televisão. Mas, como dizia há pouco, o ponto alto da intervenção da representante da Fundação A.S. no Parlamento Europeu verificou-se quando a Marcela Sismansky apresentou aos parlamentares, nesta audiência pública, a campanha, o regresso às raízes. Exatamente. E a Marcela Sismansky fez questão de explicar que esta campanha, este projeto que envolve a Fundação A.S., entre outras instituições ligadas à Igreja, tem como grande objetivo criar, de facto, as condições necessárias para que a comunidade cristã possa regressar às suas casas na planície do Ninive, de onde foram expulsas já no verão de 2014 pelo autoproclamado Estado Islâmico. Este último ponto mereceu, e como explicou a nossa colega, a Marcela, uma especial atenção e um apoio unânimo dos parlamentares, por ser um exemplo concreto positivo de como podemos ajudar os cristãos, de como estão perseguidos, que estão a ser perseguidos e que foram expulsos e que estamos, neste momento, a ajudá-los a fazer este regresso às suas casas. Portanto, é uma forma de manter, de facto, este pluralismo da sociedade iraquiana que, segundo os parlamentares, é muito importante. Nesta audição pública do Parlamento Europeu, participaram, como dissemos há pouco, também o relator da ONU e o Enviado Especial da União Europeia para a Liberdade de Religião. Em síntese, o que é que eles lhe disseram? Bom, em síntese, Ahmed Shahid, que é das Nações Unidas, indicou que nos próximos meses a ONU vai prestar atenção à situação dos cristãos na Indonésia, no Paquistão e no Norte de África. Enquanto o Ian Feigl, que é o Enviado Especial da União Europeia para estes assuntos, para a questão da liberdade religiosa, revelou que está a trabalhar com os seus colegas no sentido de enfatizar os países onde há perseguição aos cristãos e, mais do que isso, ele diz que é importante defender o conceito de cidadania nestes países para que seja promovida a igualdade entre todos e que também seja, independentemente da sua religião, que seja promovida esta igualdade entre todos os cidadãos destes países. Estivemos a falar no encontro no Parlamento Europeu, em que uma responsável da Fundação AES, a Marcela Simansky, apresentou o projeto Regresso às Raízes, em que se pretende criar as condições para que os cristãos possam regressar às suas casas na planície de Nínive, depois de anos de exílio, por causa dos jihadistas do Autópolo Camargo, Estado Islâmico, que os expulsaram das aldeias e vilas onde sempre viveram. Eles foram expulsos porque foram vítimas de uma verdadeira campanha de genocídio. É fundamental não esquecer o que estes homens, estas mulheres e estas crianças passaram, o seu sofrimento, as suas lágrimas de desespero. É preciso não esquecer, até porque eles precisam, e muito, da nossa ajuda. Daesh era o significado para matar, ou para matar, ou para acabar com a cristianidade aqui, de Iraque, e do Oeste. Quando as pessoas fugiram de suas cidades e vilares, eles fugiram sem nada, com a roupa só. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Nós trabalhamos para coletar todas as evidências, dados, histórias, experiências, para realmente advocar que o que aconteceu com os cristãos foi um genocídio. Depois de liberar todas as evidências cristãs, nós voltamos de novo e documentá-se, fotografamos todos esses sites, para mostrar o horrores experimentado pelos cristãos, e de maneira que Daesh destruiu todas essas áreas, em uma forma dramática. E então, nós tentamos se encontrar o que aconteceu com o que aconteceu com genocídio, porque isso nos dá a gerar a direção, e nos ajuda a ficar em nosso país, e nos dá a dar apoio da comunidade internacional e do nosso país. Nós precisamos ser apoiados, especialmente neste momento, porque muitos, muitos de nós vão emigrar. Nós acreditamos que qualquer pessoa que vai sair, ele vai acabar. Ele vai perder dentro das comunidades do mundo, mas aqui ele é Chaldean, Syriac, Assyrian. Nós queremos voltar, e nós vamos voltar. A nossa fé é para ficar aqui, não para fugir do que aconteceu. Nós tentamos dar a nossa paz para as pessoas. A nossa fé é para ficar aqui, não para fugir, não para fugir. A árvore da árvore, a árvore da árvore. Isso é o nosso quebrado. Falamos aqui da reunião no Parlamento Europeu em que se debateu a questão, entre outras, claro, do regresso dos cristãos às suas casas no Iraque, na província de Nínive. Pois bem, na semana passada, o primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, declarou que o país conseguiu libertar-se pelo domínio dos jihadistas que ocuparam vastas regiões do Iraque desde o verão de 2014, quando o autoproclamado Estado Islâmico surpreendeu o mundo com uma ofensiva militar relâmbago, não só neste país, no Iraque, mas também na Síria. Podemos dizer, Catarina, que saiu muito cara em vidas humanas esta operação militar. Sim, Paula, embora ainda não haja números oficiais, podemos de facto dizer que esta campanha de libertação do Iraque, do jugo dos jihadistas, teve de facto um alto preço em termos de vidas humanas e não só, porque também houve muitas vilas e muitas aldeias que foram totalmente destruídas e não nos podemos esquecer que esta campanha de libertação foi uma coligação de vários países em que os Estados Unidos foram de facto o país que liderou esta campanha de libertação. Também muitas localidades cristãs foram destruídas propositadamente pelos jihadistas, especialmente na chamada planície de Nínive, como estratégia de erradicação do cristianismo na região. Isto leva-nos de novo, Catarina, à campanha Regresso às Raízes. Exatamente, Paula. De facto, com os jihadistas expulsos do Iraque, inicia-se agora uma outra batalha, que é de facto esta de ajudar todos a regressarem às suas casas, de poderem regressar às suas aldeias, às suas vilas. Portanto, no fundo, estamos a falar aqui de uma reconstrução do próprio país, de uma renovação do próprio país. Isto é fundamental porque há milhares e milhares de refugiados que foram expulsos e, portanto, que necessitam agora desta ajuda para poderem voltar. E muitos destes refugiados, e aí entra também a Fundação AES, é de facto a comunidade cristã. Muito bem. Vamos então recordar aos nossos telespectadores o essencial desta campanha, o regresso às raízes. Bom, Paula, este projeto é um projeto extremamente ambicioso, que de alguma forma se inspira com o Plano Marshall, portanto, o plano que foi posto em marcha para a reconstrução da Europa no pós-segunda guerra mundial, e está orçado em cerca de 250 milhões de dólares. Portanto, é um projeto muito, muito grande, mas também ao mesmo tempo essencial. Porque sem esta ajuda, sem esta ajuda que estamos neste momento a dar à Fundação AES juntamente com outras instituições, podemos de facto estar a assistir ao desaparecimento da comunidade cristã nesta zona do mundo. Ao todo calcula-se que aproximadamente cerca de 120 mil pessoas foram forçadas na altura, no verão de 2014, a fugir de suas casas, abandonando tudo o que tinham por causa da conquista da região pelos jihadistas. Sim, Paula, as casas de facto que deixaram para trás foram saqueadas, foram destruídas. As igrejas também, assim como as escolas, os hospitais, só em estruturas ligadas diretamente à igreja, desde os templos, passando por conventos, salas paroquiais, seminários e jardins de infância, por exemplo, foram já identificados 363 edifícios que necessitam de intervenção urgente. Para a concretização deste grande projeto foi criado um comitê que engloba, além da Fundação AES, representantes também de todas as igrejas iraquianas, assim como técnicos de engenharia, arquitetos e gestores. Podemos dizer, Catarina, que o apoio à comunidade cristã iraquiana tem estado na linha da frente das preocupações a nível internacional da ajuda da igreja que sofre. Sim, Paulo, podemos mesmo dizer que tem sido uma questão central no nosso trabalho. E gostaria aqui de salientar que o apoio que a Fundação AES tem vindo a prestar continuamente a esta comunidade, que vive refugiado no nordeste do Iraque, portanto na zona do Kurdistão iraquiano, tem merecido também o particular interesse do Santo Padre. E para relembrar aqui os nossos telespetadores, o Papa Francisco, ano passado, fez um donativo pessoal à clínica em Erbil, uma clínica que apoia cerca de 3 mil pessoas, apoia a nível psicológico, portanto que é um apoio que foi essencial e que continua a ser essencial para que estas pessoas possam continuar as suas vidas apesar de todos os dramas e todos os traumas que têm desde este verão de 2014. Parece de propósito, mas não é. O Iraque continua no centro do nosso programa de hoje, pois reabriu ao culto a primeira igreja católica reconstruída na Penínsia de Ninive, depois da ocupação jihadista. Tudo isto que temos vindo aqui a falar está, portanto, a dar os seus frutos. Não são só as casas que começaram a ser reconstruídas, permitindo o regresso às aldeias e vilas dos cristãos, como as próprias igrejas estão em obras para abrirem as suas portas outra vez para se voltarem a escutar as orações dos cristãos. A igreja de que estamos a falar, Catarina, é a igreja de São Jorge em Telescufo. Precisamente, Paulo. De facto, a cerimónia de reconsagração desta igreja ocorreu há duas semanas e foi presidida pelo bispo D. Bacharuarda, que é o arcebispo Caldeo de Erbil. E ele dizia nesta cerimónia que esta cerimónia foi muito, muito especial porque foi, no fundo, significa e foi dada uma mensagem de esperança e de vitória face a todos aqueles que procuraram, de facto, destruir e silenciar a comunidade cristã. A igreja de São Jorge foi saqueada, foi danificada, foi profanada durante os tempos de ocupação pelos jihadistas. E apesar da estrutura principal do edifício não ter sido muito afetada, o trabalho de reparação revelou-se, no entanto, extremamente complexo e dispendioso. Exatamente, Paulo. De facto, foi extremamente dispendioso. Mas agora, esta igreja tornou-se, como disse o D. Bacharuarda, um símbolo e também um poderoso incentivo para que as diversas comunidades cristãs se envolvam também nesta recuperação das suas casas e de todas as estruturas que foram destruídas na planície do Nínive. O fim dos combates e o início das obras de reconstrução estão, pois, a produzir bons frutos. E isso vê-se aqui também em Telescufo, não é? É verdade, Paulo. E podemos dizer que dois terços da população de Telescufo já regressou às suas casas e, por isso, esta cerimónia na igreja de São Jorge foi tão importante. Era também necessário dar um exemplo ou um sinal evidente que a igreja também está a regressar agora para junto da comunidade e também ela está a regressar à sua normalidade e às suas atividades normais de uma paróquia, de uma igreja. E, portanto, este projeto da igreja de São Jorge, que a Fundação AIS ajudou, de facto já contribuiu com 100 mil euros e, neste momento, já estamos envolvidos na reconstrução de duas outras igrejas, portanto, uma católica sírica e outra ortodoxa, ambas situadas na planície do Nínive. Os dados mais recentes apurados pela Fundação AIS dão conta de que 6.330 famílias cristãs já regressaram à aparência de Nínive, o que representa cerca de 33% dos que foram obrigados a fugir de suas casas pelos jihadistas no verão de 2014. A questão do Iraque, que já nos levou até Telescufe e Bruxelas, vai agora levar-nos até Nova Iorque, pois esta questão esteve também em destaque no encontro das Nações Unidas, que teve o patrocínio da Santa Sé. Um encontro em que participaram representantes da igreja iraquiana e também alguns representantes de organizações que estão envolvidas neste processo da reconstrução das casas e das igrejas como elemento essencial para o regresso à normalidade neste país. Uma dessas organizações foi precisamente a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Em nome da AIS usou da palavra um dos seus colaboradores, Eduardo Clancy. A intervenção dele é muito grande, pelo que vamos escutar, vamos ver hoje apenas a primeira parte, mas antes disso, Catarina, vamos sintetizar as suas palavras. No início da sua intervenção, Clancy citou o patriarca católico sírio, Inácio Yunnan, que se referiu ao trabalho das Nações da Igreja, como os Cavaleiros de Colombo ou a Ajuda à Igreja que Sofre, como essenciais. É verdade e, de facto, o ponto-chave da sua intervenção é também, no fundo, a síntese da nossa missão, do nosso trabalho enquanto Fundação AIS e que estamos a desenvolver nesta região. Hoje, de facto, a AIS está empenhada nesta ajuda humanitária, neste apoio às comunidades devastadas, tanto na Síria como no Iraque. É uma ajuda que tem beneficiado, e é sempre importante nós dizermos isto, não só as comunidades cristãs. Portanto, a Igreja está aberta para todos e apoia todos. E, hoje em dia, o que disse o nosso colega, o Eduardo Clancy, foi, de facto, que nós, neste momento, estamos a ver, a escutar e a analisar quais as necessidades que são mais prementes neste momento e qual a direção da nossa ajuda. E ele disse uma coisa muito interessante, que ele disse que nós podemos classificar agora a nossa ajuda como na era pós-Estado Islâmico, não é? Pós esta era de terror que se passou naquela zona. Portanto, embora continuemos, de facto, fiéis a este nosso compromisso desta ajuda humanitária, portanto, temos que analisar e ver qual a direção da nossa ajuda nos próximos tempos, com este objetivo, claro, de ajudar a manter, a renascer de novo estas comunidades cristãs nestas zonas e a que elas se mantenham. Portanto, é este o nosso principal objetivo. E os projetos propostos se integram, para além da ajuda humanitária, a recuperação económica, a cura emocional e espiritual das populações e a proteção dos direitos humanos das minorias cristãs e as outras também. Agora, Catarina, vamos então ver uma parte dessa grande intervenção de Eduardo Clancy, que é um colaborador nos Estados Unidos, da Fundação AIS, nessa reunião que decorreu na sede das Nações Unidas. Clancy falou em sete iniciativas. A primeira passa por continuar a providenciar ajuda humanitária básica às comunidades cristãs. O objetivo é ajudar as famílias retornando à suas casas a fazer o fim de acordo, e proporcionar apoio enquanto transição de dependência à self-sufficiência. Um programa inicial vai proporcionar comida e medicamento para algumas 5,000 famílias por um ano, enquanto lidarão com as lutas relacionadas com o reabrilhamento e resettimento no início da guerra. O segundo grande objetivo é reabilitar as casas dos cristãos para poderem ser ocupadas de forma segura. Estamos a ver Eduardo Clancy, da Fundação AIS, dos Estados Unidos, apresentar as sete iniciativas essenciais para que os cristãos possam regressar em segurança às suas crianças. Se recuperar as casas é fundamental, criar oportunidades de emprego também o é. E aqui a AIS está empenhada em projetos de microinvestimento. Hoje, cerca de 80% da população do Iraque é 40 anos de idade. Without job oportunidades, as famílias do Iraque não vão ficar, mesmo se eles têm um lugar para casa. Eles precisam de oportunidade econômica que requeriam emprego. Nos objetivo é criar econômica e social estabilidade, dar as casas de casas, dar as famílias de apoio para as famílias, ajudar as pessoas a reclamar e a rediscover a dignidade do trabalho, e dar as pessoas as possibilidades de permanecer no país por oferecer-lhe atividades pequenas de negócios. Estamos a escutar Eduardo Clancy, a apresentar as sete medidas, as sete iniciativas da Fundação AIS, para se assegurar que a comunidade cristã da Penínsia de Nínive, no Iraque, possa regressar às suas casas. Ele já falou em emprego, na criação de emprego, na reabilitação das casas e na contínua prestação de ajuda humanitária. A quarta medida consiste em reparar e reconstruir os edifícios e instituições comunitárias. O objetivo do programa é facilitar e manter a recuperação social, cultural, espiritual e econômica e recuperação das comunitárias, e recuperar e reconstruir os instituições que servem para fortalecer e sustentá-los comunitários. A quinta iniciativa e última que vamos escutar hoje consiste, diz Eduardo Clancy, em preparar e capacitar os jovens adultos para reconstruírem as suas próprias comunidades. Os jovens vão jogar o maior papel na vida de cristãs comunitárias em Iraque. A presença de jovens profissionais e líderes cívicos vai melhorar a vitalidade da comunidade de cristãs comunitárias em Iraque. O objetivo é empoderar um grupo de jovens adultos através de escolas de educação. Os candidatos são aqueles jovens e mulheres que gostam de ficar em Iraque e de reconstruir as suas comunidades por ganhar de expertise em diversos negócios e profissionais e de servir como advogados para negócios pequenos. Foi Eduardo Clancy, o nosso colega da AIS dos Estados Unidos, numa reunião de alto nível que decorreu nas Nações Unidas, em que apresentou os sete pontos-chave para que o regresso dos cristãos a suas casas na polícia de Ninive possa concretizar-se plenamente. Para o próximo programa iremos continuar a escutá-lo, a desenvolver os dois pontos finais, ter um papel ativo na ajuda das populações na questão da saúde mental e também promover o diálogo entre as religiões. O regresso dos cristãos a suas casas no Iraque é, como estamos a ver, algo de muito complexo, que envolve muitas áreas e que só será possível se a solidariedade da comunidade internacional não vacilar nesta questão. é preciso ajudar a reconstruir as vidas destes milhares de cristãos. E é preciso da nossa ajuda. Catarina, faltam duas semanas só para o Natal. É verdade, Paulo. Já só faltam duas semanas para o Natal e, como sabemos, o Natal está mesmo aqui, ao virar da esquina, e, por isso, é tão importante ajudar nesta. Seria, talvez, a melhor prenda que poderíamos dar, de facto, a esta comunidade cristã no Iraque, que é esta prenda de poder regressar às suas casas, celebrar o Natal já nas suas casas, de regresso às suas comunidades. Mas, se isto não for ainda possível, de facto, pelo menos é este grande sinal de esperança que nós damos a todos os cristãos que ainda ficam nos campos de refugiados que, a sua vez, será já a seguir. Portanto, é fundamental. E, por isso, eu deixo aqui este lance, desde aqui, este grande desafio aos nossos telespetadores para nos ajudarem nesta grande campanha de regresso às suas raízes no Iraque, em que nos poderão ajudar a todos estes cristãos perseguidos a regressarem às suas casas, às suas comunidades, no fundo, a recuperarem a sua vida, que foi perdida e que ficou em suspenso nestes últimos três anos. Por isso, quem nos está a ver, neste momento, desafio a ligar-nos para o nosso telefone, 21754-4000, ou então para o 21754-4004, ligue-nos, peça-nos mais informação sobre esta campanha, que teremos todo o gosto em de fazer chegar, e conto consigo a sua ajuda nesta grande campanha de solidariedade para com os cristãos perseguidos no mundo. Depois do Iraque, do Médio Oriente, vamos agora focar a nossa atenção em África. Um dos países de que, já falámos por aqui, noutras semanas, noutros programas, a República Democrática do Congo, voltou a estar no centro das atenções mediáticas pelas piores razões. Um ataque de um grupo de rebeldes islâmicos, ao que tudo indica, provenientes do Uganda, causou a morte a pelo menos 14 soldados das Nações Unidas. António Guterres, que é o secretário-geral da ONU, caracterizou mesmo este ataque como o pior contra as Forças de Manutenção da Paz das Nações Unidas na história recente da organização. Hoje é um dia muito trágico para a família Unida. E vocês me permitem dizer algumas palavras sobre a tragédia que acabou ocorrendo com os nossos peacekeepers na República Democrática do Congo. E eu quero expressar a minha alegria e minha heart, com o ataque da última noite, sobre o ataque dos Estados Unidos na DRC. A primeira indicações do site do ataque em Norse Kivu indicado que at least 12 Tanzânian peacekeepers foram mortos, e at least 40 injures, 4 of them critically. E nós também entendemos que at least 5 membros dos armados dos Estados Unidos na República Democrática do Congo foram mortos. Eu ofereço minhas condolências para as famílias e amados dos víctimas e para o governo e o povo de Tanzânia. E eu desejo a speedy recuperação para todos os injures. Eu condeno este ataque unequivocamente, e estas atletas contra U.N. peacekeepers são inacreditáveis e constituem um crime. Eu chamo a DRC authorities para investigar este incident e swiftly bringe os perpetrators to justice. There must be no impunity for such assaults here or anywhere else. Military reinforcements have arrived on the scene. The force commander is there as well, coordinating the mission's response, and the medical evacuation of casualties is ongoing. This is the worst attack on U.N. peacekeepers in the organization's recent history. It is another indication of the enormous sacrifice made by troops contributing countries in the service of global peace. These brave women and men are putting their lives on the line every day across the world to serve peace and to protect civilians. The situation in the DRC is one of the emergencies we are highlighting in today's appeal for the Central Emergency Response Fund. This latest attack highlights the urgency of helping people in need and addressing the volatile situation. of the United States outros para os países vizinhos e pensa-se que nos últimos três meses cerca de 500 mil pessoas fugiram das suas casas. Obviamente que esta é uma situação que a Fundação AES está também a acompanhar com preocupação. Pessoas em fuga, violência desenfriada, destruição, morte. Curiosamente estamos a falar na República Democrática do Congo, mas os ingredientes desta história são os mesmos do Iraque de que falámos aqui no início do programa. Mudam os protagonistas, mas a história é quase igual. Tristemente igual, tragicamente igual. Agora, num registro da própria ONU, vamos ficar a conhecer a história de dois destes refugiados, a América Pinga e o Nando Sérgio. Mudam os homos? Mudam os pesquisados? Mudam a minha família? Mudam, eu sofri muito. Mudam os carregados, quando a caminhar passamos por um dificuldade, mudam as trocaduras. Então, se retirar, não há nada. Quando a gente fica fixado, a gente não vê. Agora, quando a gente fica fixado, a gente fica fixado. Para o momento, a gente fica fixado. A gente fica fixado. A gente fica fixado, porque a gente fica fixado. A gente fica fixado. A gente fica fixado e tem a gente fica fixado. A gente fica fixado. A gente fica fixado e tem a gente que vai vir. A gente fica fixado e tem a gente que vai vir. Os pessoas e as refugiadas que falaram a violência durante o ano passado ano passado, em algumas instâncias estão começando a voltar. Desde o 23 de outubro, nós tivemos uma figura de 710,000 pessoas que foram voltadas, mas muitos estão encontrando a sua propriedade em ruínas, membros de família mortos ou mortos. O que nós vemos aqui na terra em Kasai é uma oportunidade, uma espécie de oportunidade, para as pessoas voltarem para suas vilares. Mas quando eles chegam, eles encontram que suas casas foram fechadas, a escola foi destruída, as clínicas não estão funcionando ou foram destruídas, então as necessidades são realmente grandes. Agora vamos focar a nossa atenção nos Camarões, outro país africano, um pouco mais a norte, marcado também pela pobreza, pelas dificuldades. Mas agora não vamos conhecer a história de outro refugiado, vamos sim ao encontro de Jean Thierry. Esta é a conovente história de um jovem que aos 5 anos já sonhava em ser missionário e que ainda criança fazia gelados de limão para ajudar os pais a sobreviver. Ele morreu a poucos dias de ser ordenado padre, numa cama do hospital, com o corpo já corruído pelos tumores. Começou logo aí, no entanto, a sua fama de santidade. Esta é a história da semana que vamos conhecer já em detalhe com a ajuda da Pilar Rocha. É um santo. O médico, quando viu o estado em que se encontrava Jean Thierry, já amputado de uma perna e com o cancro a avançar a um ritmo alarmante, não teve dúvidas em firmar que estava perante alguém excepcional. Um santo. Jean Thierry nunca se queixava das dores lancinantes que sentia. Não se queixava de ter perdido a perna, não se queixava de nada. Sempre com um sorriso, só queria curar-se para poder ser ordenado sacerdote. Era um sonho antigo, tão antigo como as memórias mais longínquas que conseguia recuperar. Ainda criança, Jean Thierry deslumbrou-se com os missionários que passavam pela sua aldeia e sonhou ser como eles. Jean Thierry Ebogo nasceu a 4 de fevereiro de 1982 em Bamenda, nos Camarões, no seio de uma família cristã muito pobre. Desde cedo, sobressaltou-se com a necessidade de ajudar os pais no desafio da sobrevivência do dia-a-dia. Que poderia ele fazer? Pouco. Afinal, era apenas uma criança. Apesar disso, juntava limões que havia por ali e fazia gelados que depois ia vender para a rua. Nos dias de verão, quando o pó se misturava com o calor, os gelados de Jean Thierry faziam sucesso. Simpático, sempre disponível, amigo dos seus amigos. Jean Thierry tornou-se popular em Bamenda. Todos gostavam dele. Todos disputavam a sua amizade. Até as raparigas. Ele, porém, tinha apenas um propósito. Ajudar os seus pais e tornar-se sacerdote. Imitar Jesus em todos os instantes da sua vida. Aos 21 anos, decidiu que era chegado o tempo de seguir a vida religiosa. Ingressou no convento dos carmelitas descalzos de Necoabang. Um ano depois, foi admitido no noviciado. Passou a ser Jean Thierry do menino Jesus e da paixão de Cristo. Ele não sabia, nem poderia imaginar. Mas estava prestes a viver um calvário tremendo. Poucas semanas depois de ser admitido no noviciado, foi-lhe detectado um tumor maligno na perna direita. Os médicos mostraram-se impotentes perante a violência do tumor. Para salvar Jean Thierry, foi necessário apontar-lhe a perna. Mas nem insistam com a doença. Era necessário fazer algo mais e decidiram então enviar o jovem carmelita para a Itália. Foi em 2005. Quando o viu pela primeira vez, o médico não teve dúvidas de que estava perante alguém excepcional. Aquele jovem, com o corpo cheio de metástases e que nunca abandonava o sorriso no rosto, que só pedia que o curassem para ser ordenado sacerdote, não era uma pessoa vulgar. Só queria ser ordenado sacerdote para imitar melhor a vida de Jesus. Graças a uma dispensa, fez os votos perpétuos em 8 de dezembro de 2005, na festa da Imaculada Conceição, na presença da mãe que viajou propositadamente desde os camarões para assistir àquele momento tão importante na vida do filho. Ambos sabiam que seria provavelmente, muito provavelmente, a última vez que estariam juntos. A mãe não podia ficar mais tempo, pois o visto de permanência estava prestes a caducar. Quando se despediram, João Henri agradeceu-lhe o dom da vida. Mamã, lembra-te que me ofereciste a Deus quando nasci. Dias depois, morreu. As suas últimas palavras foram, Que belo é Jesus! Nunca chegou a ser ordenado sacerdote, mas a sua missão ainda não terminou. A forma como assumiu todas as dores da doença e a vontade férrea de se entregar a Deus, emprestaram-lhe uma fama de santidade que não tem parado de crescer. O seu processo de beatificação foi finalizado, a nível diocesano, em 2014. Desde então, ele é um servo de Deus. Na verdade, ele foi sempre um servo de Deus. Mesmo quando vendia gelados. Mesmo quando apenas sorria aos outros. Agora vamos até à Síria. Vamos ao encontro, uma vez mais, da irmã Miri, e esta jovem portuguesa que vive em cara, no mosteiro de São Tiago Mutilado, vai continuar a contar-vos como têm sido os dias ali na região. E num destes dias, o mosteiro acolheu um casamento. A irmã de uma irmã resolveu casar e fazer ali a cerimónia. Depois nós, já aqui no início do inverno, tivemos um casamento. Já estava um bocadinho frio, mas isso não impediu a festa. E foi um casamento do irmão de uma das nossas irmãs, do Líbano, que quis expressamente vir a passar esta fase, esta etapa da sua vida. Aqui, ao mosteiro, trouxe a família do Líbano, num autocarro. Alguns vieram da França. Por que é um casal, mais um casal, que se quer dedicar às obras do mosteiro. E por isso fez questão de vir aqui casar-se. Foi uma trabalheira para nós, para pôr de novo, e a oportunidade, para pôr de novo o novo edifício que tinha começado a ser construído antes da guerra e que serviu de tudo, de lugar de refúgio para as pessoas da vila, quando tiveram que fugir. Depois, para acumular tudo o que chegava dos contentores, esperando a distribuição, etc. e as pessoas que passavam por aqui e tinham que ficar por dever, enfim. E também algumas pessoas que ficavam por alguns dias. Desta vez tivemos que pôr de novo os quartos, as casas de banho, tudo a funcionar para acolher pessoas que vêm para um casamento, para passar um tempo de festa. Foi uma festa muito familiar. Para isso, uma das nossas irmãs, que tem muito jeito para decor, para decoração, decorou depois a sala desse novo edifício, que estava destinada a ser um pequeno café, para as pessoas que vinham visitar o mosteiro. e aí decorreu a festa e depois disso deixámos lá os sofás e assim. E foi a oportunidade para começar a dar-se cursos ali naquela sala. Foi uma míria descrever como se está a regressar aos poucos a uma vida mais normal ali na região de Cara. Até já se celebram casamentos no mosteiro de São Tiago Mutilado. A paz é mesmo um bem inestimável. Mas as populações da Síria, como as do Iraque, como vimos aqui, precisam e muito da nossa ajuda. Outra irmã que vive na Síria e que os portugueses bem conhecem, pois já esteve no nosso país, a convite da Fundação Ajuda Agraja que Sofre, é a irmã Annie de Merjian. Ela está em Alepo, chamada Cidade Mártir, e ajuda cerca de mil famílias com bens de primeira necessidade, desde cabazes alimentares até a pagarem, por exemplo, a conta da própria eletricidade. Uma ajuda que só é, no entanto, possível graças à Fundação AES. Digamos que esta irmã é uma espécie de anjo da guarda destas populações. Um anjo da guarda cujas mãos, as mãos dela, são o prolongamento das mãos dos benfeitores portugueses e dos benfeitores de todo o mundo. Ela distribui o que nós lhe damos. Um trabalho agora dos nossos colegas da Rome Report. Dentro de pouco, a guerra em Síria cumprirá 7 anos. Cientos de dias de bombas, destrucción, miseria e batalhas, entre as que uma ha sido especialmente cruenta. A que se librou durante quatro anos em Alepo, a cidade mais grande de Siria. Quienes pudieron, se marcharon. Entre eles, muitos cristianos. De os 250 mil que havia, se estima que podem quedar uns 30 mil. Eles querem ficar. Se querem ficar. Muitos cristianos se quedaram porque disseram, esta é nossa casa, nosso país, não vamos a marchar. E junto aos cristianos se quedaram religiosas como Sorani, que ajudam a mil famílias com o mais básico. Desde uma cesta com alimentos, até a costear a electricidade. Ajuda a igreja necessitada, eles presta todo o apoio possível para socorrer a quem não puder ou não quisieron abandonar uma cidade que se tornou um infierno. Temos tentado ajudar todo o que podemos com a cesta de alimentos. Ajudamos a 200 famílias com elas. Hemos passado por muitas dificuldades, especialmente durante o invierno. Recuerdo muitas ocasiões em que as irmãs e eu nos temos ido a dormir tiritando porque não havia electricidade e, portanto, não havia calefacción. Muitas famílias usaram a madeira de seus sofás para calentarse. Han sido quatro anos muito duros, em uma cidade totalmente dividida onde os cristianos foram, muitas ocasiões, blanco dos ataques de distintos grupos radicales. Alepo visto morir a muitos de seus cidadãos e malviver no umbral da pobreza a outros que gozaram de prosperidade econômica em outro tempo. Eles foram muito hurtos. Hães sufrido muito. Mantendo sua dignidade é o mais importante. Mantendo sua dignidade e também sua fé, fortalecida e debilitada durante o conflito. Por isso, Sorani pide orações. Primeiro para mudar os corações de quem fazem a guerra e depois, para que os cristianos sirios não se sientam solos. Isso nos lembra do mensagem de São Paulo, de se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Isso nos faz sentir que somos uma parte do corpo, que todos somos um corpo, e que sofrem com nós, que nos apoiam em tudo. A cidade de Alepo, pouco a pouco, volta a uma relativa normalidade tras a batalha. Mas Siria segue na guerra e, com as bombas, a possibilidade de que cada vez haia menos cristianos na terra onde se tornou São Paulo. Foi a irmã Anne de Mergian que não se cansa de ajudar e que tem a seu cargo mil famílias cristãs em Alepo. Para elas ajudar, nós temos de ajudar a irmã também. Estamos na véspera de Natal e os portugueses normalmente guardam as suas compras para o fim, para o último dia. E a Fundação AIS tem, Catarina, um catálogo, uma proposta para quem quer dar uma prenda neste Natal, mas uma prenda que faça sentido no Natal. Por exemplo, pode ser uma prenda solidária para as irmãs, para as famílias, que a irmã Anne ajuda, não é? Precisamente, Paulo. De facto, a Fundação AIS tem o seu catálogo de Natal, dezenas de propostas, que são propostas que podemos oferecer aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos pais, aos nossos familiares. O que é importante neste catálogo é que, de facto, são prendas especiais, porque são prendas em que há um sentido a dobrar, portanto, um dar a dobrar. Por um lado, oferecemos uma lembrança a alguém que nos é querido, mas, por outro lado, estamos, de facto, a fazer este trabalho extraordinário de ajudar também alguém, alguma pessoa que esteja neste momento em necessidade. E isto podemos, como o Paulo falámos agora aqui da irmã Anne, portanto, pode-se transformar ou em leite daquela campanha, que já falámos aqui tantas vezes na televisão, portanto, uma gota de leite por Alé, portanto, para transformar estas ofertas nesta campanha na gota de leite, pode-se ser no apoio à reconstrução das casas dos cristãos na planície do Nínive, como também já falámos aqui, ou também se pode, por exemplo, converter em cabazes alimentares para estas famílias que tanto necessitam de ajuda. O cabazes alimentares para uma família custa quanto? São 30 euros, Paulo. Por mês? Por mês. 30 euros um cabazes alimentares que alimentam uma família durante um mês, portanto, que é extraordinário, às vezes com um montante que é acessível a todos nós, poderemos fazer, de facto, o bem a uma família durante um mês, com alimentos para se poder alimentar durante esse mês. O que é também importante aqui frisar, Paulo, é que nada se perde, tudo é transformado, tudo é transformado neste apoio aos cristãos perseguidos, e por isso, mais uma vez, lanço aqui um desafio, quem nos está a ver, se quiser ter este catálogo nas suas mãos, para entrar em contato connosco para os nossos telefones, 21754-4000, ou 21754-4004, ou então ir ao nosso site, em fundação-ais.pt, e pedir o catálogo, ver todos os artigos que nós temos, com muito gosto lhe enviaremos um exemplar. O importante, e para terminar, Paulo, é de facto que todos estes cristãos precisam da nossa ajuda, precisam da solidariedade dos nossos telespectadores e todos os amigos e benfeitores da Fundação AIS. Estamos a chegar ao fim de mais um programa, mais um Igreja no Mundo Magazine, mas temos ainda de ler os tweets que o Papa Francisco publicou na internet, e temos também de fazer uma ligação até à redação da revista O Meu Papa, para ficarmos a saber as novidades da próxima edição, que está neste momento a ser preparada. Mas antes disso, vamos, num relance, ver alguns dos momentos do concerto natal da Fundação AIS, com a cantora lírica Tereza Menezes, que decorreu na Igreja da Boa Nova, no Estoril, e também a participação da AIS no presépio da cidade, no Cheado, em Lisboa, na semana passada. Essas iniciativas foram, Catarina, um sucesso. Sim, Paulo, podemos dizer que foram um grande sucesso, de facto, não só o concerto que tivemos no Estoril, mas também o concerto que tivemos em Évora, com o grupo Flotway e o coro Olatava, com sorte. O concerto com a cantora lírica Tereza Cardoso Menezes foi, de facto, muito significativo, porque foi um concerto de louvor à Nossa Senhora, e que realizou-se exatamente no dia 8 de dezembro, no dia da Imaculada Conceição. E, portanto, foi, de facto, um dia muito especial e um concerto muito especial. Por outro lado, mantivemos também esta tradição de participar anualmente nesta iniciativa, o presépio da cidade, portanto, em plena cidade de Lisboa, no Cheado, no Coração, onde rezámos o Terço, que foi quase em jeito de provocação. Portanto, estamos numa zona de muito comércio, em que toda a gente anda numa correria do dia-a-dia, e também anda no meio das compras natalícias, mas estivemos presentes e demos o nosso sinal de que somos cristãos e que estamos ali também a rezar pelos cristãos perseguidos. E quem passou por ali, de repente, estavam ali algumas pessoas a rezar o Terço. Exatamente. Muito obrigado. Uma vez mais, depois desta nota de agenda, vamos agora, então, até Roma, até ao Vaticano, ao encontro do Papa Francisco. Melhor, vamos ao encontro dos tweets que o Papa Francisco publicou nos últimos dias na internet. Música 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 Foram os tweets do Papa Francisco, o pretexto ideal para fazermos, uma vez mais, uma ligação até à redação da única revista que se publica em Portugal, e que tem apenas um tema principal, o Santo Padre. Na redação de O Meu Papa está a Clara Raimundo. Olá, Clara. Olá. Já está nas bancas a edição 16 da revista O Meu Papa. Como é óbvio, nesta edição, centramos-nos no Natal e na forma como o Santo Padre vive esta época. Mas hoje eu gostaria de relembrar-vos que, na revista O Meu Papa, temos não só imensos conteúdos exclusivos sobre o Papa Francisco, mas também alguns artigos dedicados àquelas pessoas e instituições que, inspiradas por ele, pelo Papa, praticam o bem no nosso país. Nesta edição que acaba de chegar às bancas, por exemplo, fomos conhecer a Instituição Florinhas do Voga, uma instituição que há 77 anos luta para erradicar a pobreza da cidade de Aveiro. Eles têm feito um trabalho fantástico, junto dos sem-abrigo, junto dos mais idosos e das famílias carenciadas daquela região. Nesta edição, fomos também conhecer um pároco muito especial, o Padre João Torres Campos, que, com 41 anos, já passou por Angola, Moçambique e agora está na Diocese de Braga, com as paróquias de Guizande, Tadim e Priscos, que é nada mais, nada menos, do que o sítio onde podemos encontrar o maior presépio ao vivo da Europa e que é um grande orgulho para este pároco. É um padre que, tal como Francisco pede, é um verdadeiro pastor entre as ovelhas. Por isso, vão já às bancas, reservem o vosso exemplar da edição número 16 e não deixem de espreitar estas duas secções, a secção de Solidariedade e a secção Os Nossos Parcos. Até para a semana. Obrigado, Clara. Foi a diretora do meu Papa a dar-nos conta dos temas principais da próxima edição. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas vamos ainda sintonizar a nossa atenção no Papa Francisco no vídeo do mês. Desta vez, Francisco pede o respeito e consideração pelos mais velhos, pelos idosos de todas as culturas. Povos que esquecem os idosos, diz o Papa, não têm futuro, pois perdem a memória. Um povo que não cuida aos abelos e não os trata bem é um povo que não tem futuro. Os anciãos têm a sabedoria. A eles se lhes confiado transmitir a experiência da vida, a história de uma família, de uma comunidade, de um povo. Temos presentes nossos anciãos para que, sostenidos por as famílias e instituições, colaborem com sua sabedoria e experiência à educação das novas generações. E assim com este alerta do Papa Francisco para a forma como na nossa sociedade lidamos com os mais velhos, chegamos ao fim de mais um Igreja do Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa, despeço-vos com amizade, até à próxima semana, até ao próximo Igreja do Mundo Magazine, se Deus quiser. Música Música Música